Entre essas duas condições, há uma grande diferença, que pode ser a diferença entre a vida e a morte eterna, pois como nos diz Yeshua em Mateus 22, 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que faremos então para que, para além de sermos chamados, sejamos também escolhidos? A resposta é bem simples. 1. Andar por fé em todos os caminhos que Arro propõe, a sua Torá. 2. Colocarmos a nossa confiança no sangue do sacrifício do Messias Yeshua. Estes dois princípios básicos são os que devem conduzir o ser humano que busca a salvação por Yeshua e que o podem permitir alcançar o galardão da vida eterna, como nos é ensinado em Apocalipse 14, 12. Ler também Apocalipse 12, 17. Estes dois princípios são os mesmos que estão enunciados pelo Altíssimo em Isaías 8, 16, 20. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. A lei é o testemunho. Se não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Essas são as duas coisas imutáveis pelas quais o Altíssimo jurou por si mesmo, como nos é ensinado em Hebreus 6, 16, 20. Passarão o céu e a terra que hoje conhecemos, mas a sua palavra não passará. Se não deixarmos que o Espírito Santo do Eterno nos guie ao longo destes dois pilares, estaremos a colocar as nossas esperanças em soluções que não são soluções, mas sim preceitos de homens. Cuidado! Se não dermos ouvidos ao conselho do Elohim Todo-Poderoso, seremos como os que são chamados, mas no fim não serão escolhidos. Lembremos o que o Messias Yeshua nos ensinou na sua parábola das Dez Virgens, em qual dos dois grupos queremos ser achados quando o Esposo chegar. Muitos aqui foram chamados para a obra santa e depois descreram e voltaram para trás, abandonando o caminho da vida, atorado o Eterno, na qual o Filho andou. Não sigamos o exemplo destes, pois a palavra diz-nos que todo o que deita a mão ao arado para trabalhar na seara do Senhor e depois volta para trás não é digno do seu salário. Lucas 9, 62 Mateus 10, 38, 39 Yeshua ensina-nos de forma muito clara que as coisas desta vida não nos devem seduzir, são passageiras, ao passo que a proposta do Eterno é Eterno. Sigamos então o Filho do Altíssimo, pois nele encontramos refúgio seguro e eterno, ainda que tenhamos de vir a sofrer agravos, hostilidades e aflições nesta vida presente. Por isso fica o seu conselho, escutemo-los e apliquemo as nossas vidas. Mateus 7, 13, 14 Quem não está disposto a mudar a sua vida presente, agarrada ao mundo, para passar a viver pelo conselho do Filho, está a colocar o seu futuro eterno em risco. Em muitos homens, tal mudança opera-se de forma repentina e profunda, ao passo que noutros tal mudança é gradual, mas constante. Nestes, a mudança vai sendo cimentada pelo estudo de compreensão e revelação da palavra. Mas o objetivo final é o mesmo, a salvação por Yeshua Hamashia. Se procurarmos imitar o Messias Yeshua e todos os santos profetas e apóstolos, então estamos no caminho do abandono progressivo das coisas que não servem à nossa salvação, as coisas desta vida, às quais muitos ficam presos. Lucas 13, 23 a 28 E disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam. E ele respondeu, Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levanta e cerra a porta, e começares de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser, Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós, todos os que praticais a iniquidade. A transgressão da Torá Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vir diz Abraão, Isaac e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Quem não compreende essas palavras dela não extrai o sentido que elas nos dão. Yeshua explica-nos. Mateus 19, 23 a 29 Disse então Yeshua aos seus discípulos, Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, Quem poderá, pois, salvar-se? E Yeshua, olhando para eles, disse-lhes, Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos. Yeshua disse-lhes, Em verdade vos digo que vós, que me seguisteis, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna. Os ricos estão muito presos aos bens materiais que possuem, as posições sociais, as coisas dessa vida. Por isso Yeshua respondendo ao mansebo que tinha muitos bens, um instruiu para que os distribuísse pelos pobres e os seguisse, o que lhe pesou em seu coração. Este mansebo é o exemplo de muitos que estão agarrados às coisas dessa vida passageira e perdem de vista o bem futuro, o mais valioso galardão que o ser humano pode alcançar, a vida eterna por Yeshua Hamashia, o tesouro enterrado num campo, a pérola de grande valor, pelos quais devemos abdicar de todo o resto. O tempo da nossa regeneração está a chegar. Ele chegará com a vida do rei Yeshua bem Davi. Os sinais da proximidade das suas chegadas são muitos. Muitos desses sinais foram anunciados pelo mestre em Mateus capítulo 24, e dois dos maiores são a restauração da nação em Israel, em 14 de maio de 48, e a libertação da cidade de Jerusalém, em 67, no decurso da guerra dos seis dias. Estejamos atentos e sejamos diligentes no trabalho que nos foi confiado. Não nos desviemos, pois, do caminho santo, nem para a esquerda ou para a direita. Só assim poderemos ser escolhidos e eleitos. Como o nosso Elohim é onisciente, ele conhece cada um dos filhos que entregou a seu filho para alcançarem a salvação que lhes foi proposta, ainda antes deles serem gerados e virem ao mundo. Isso mesmo podemos compreender em Efésios 1, 13 a 12. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Yeshua Hamashia, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e repreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Yeshua Hamashia, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis, assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Sim, ele pré-conheceu aqueles que não abandonariam o caminho, que lhes haveria de ser proposto no Messias Yeshua e no seu sacrifício, tantos que viveram antes da vinda de Yeshua, o servo sofredor, como aqueles que haveriam de abraçar a sua aliança, depois da sua morte e ressurreição. Isto podemos entender nas palavras de Paulo. Por isso, Yeshua rogou por estes ao Pai, porque eram do Pai. João 17, 9 a 11 Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Esta afirmação é repetida pelo Filho, reconhecendo a predestinação daqueles que o Pai lhe havia dado, e é como membros desses predestinados que queremos estar. Para que isto seja possível, temos de colocar de parte nas nossas vidas as coisas deste mundo que não aproveitam para a nossa salvação, mas antes contribuem para nos manter presos à servidão de Satanás. Para sermos dignos desta eleição, temos de ser santos, separados do mundo. E ser santo, como ele é santo, é andarmos nos caminhos da vida que o Eterno nos propõe na sua Torá e nos profetas. Tomemos o exemplo do que nos é relatado em Lucas 1, 5, 6. E pelos nossos atos que revelamos o nosso amor para com aquele que nos chamou, para este caminho de vida eterna e que cimentamos a nossa salvação em Yeshua. E sejamos agradecidos por esta eleição. Sim, a eleição é do Elohim Todo-Poderoso, mas a preparação é nossa. Lembremos isto, não nos deixemos prender a um jugo desigual como Paulo nos alerta em 2 Coríntios 6, 14. Somos postos à prova cada dia das nossas vidas terrenas. Lucas 21, 34 e 36. E olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais a vida os por dignos de evitar todas essas coisas que iam de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Não descurremos a nossa salvação em Yeshua Hamashia. Sim, ele é a videira verdadeira. E se nós, como varas, não estivermos ligados a esta videira que nos transmite a seiva da vida, não podemos dar frutos para a vida eterna. Antes seremos varas secas que só servem para serem queimadas no fogo. Nunca é demais insistir nesses pontos capitais da nossa fé. João 6, 27. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Ao escrever aos fiéis que estavam em Corinto, Paulo exorta-os com estas palavras. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estágio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstem, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Este é o pensamento que deve presidir na mente de cada um dos que pregam, no arado, para servir ao Messias e Yeshua, cumprindo a sua instrução, índia e ensinai. Sejamos, pois, obreiros e diligentes na obra de excelência que nos foi confiada, a de ensinar o evangelho da paz, a boa nova, aos quem ainda permanece em trevas espirituais. Mas, como já assinalamos, tomemos atenção, pois há uma profunda diferença entre ser chamado e ser escolhido. Também Pedro nos ressorta com essas palavras. Segundo Pedro 1, 4 a 11, 5 a 11, Não vos deixarão ansiosos, nem estareis no conhecimento do nosso Senhor Yeshua Hamashia. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada havendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Yeshua Hamashia. Este é um conselho precioso que só podemos entender pela presença do Espírito Santo do Altíssimo em nós. Só assim podemos vir a fazer parte da natureza divina que se revelou em Yeshua Hamashia e em tantos dos seus servos fiéis. Lembremos o aviso que é feito à humanidade quando Salomão falava da sabedoria do Altíssimo, a sabedoria expressa ao homem na sua Torá. Provérbios 1, 22, 23 Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiarei o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também da minha parte eu me rirei da vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como a assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós a aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor de arrua. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos simples os matará e o desvario dos insensatos os destruirá, mas os que me deram ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Meditemos nessas santas palavras, pois elas são intemporais. Porém nenhum de nós ficará confundido se confiarmos na principal pedra de esquina, aquela que se tornou uma pedra de torpeço e rocha de escândalo para muitos, Romanos 9,33 Como podemos esperar a vir a ser eleito se não estivermos firmados na rocha que é o Messias Yeshua? Só por ele e pelo seu sacrifício podemos chegar à eleição do Pai. Esta rocha é o autor e consumador da nossa fé e sem fé é impossível agradar ao Pai, pois é pela fé no sacrifício do Filho que somos salvos, percorrendo os caminhos que o Pai propõe na sua Torá. Sim, é o sangue do Cordeiro que nos purifica de todos os pecados. Por ele somos justificados, mas pela Torá somos santificados. E não podemos separar estes dois pilares um do outro. Hebreus 12,14 Como podemos esperar ser escolhidos se não tivermos Yeshua como rei e senhor das nossas vidas? É por ele que recebemos tudo. O Espírito Santo, a seiva da vida, o conhecimento, o entendimento das escrituras e tudo mais que necessitamos para nos conservarmos como eleitos. Lembremos, este mundo passará, e não é nas coisas desta vida que podemos colocar a nossa confiança. O destino deste mundo é nos descrito em 2 Pedro 3, 10 a 12. Filipenses 2, 15 e 16 1 Tessalonicenses 5, 23 E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda do nosso Senhor Yeshua Hamashia. Como vemos, se não buscarmos a santificação, não veremos o Senhor. E a santificação não é outra coisa se não caminharmos nos preceitos da Torá e nas palavras dos profetas do Altíssimo. E o conselho vem do Mestre e Salvador Yeshua. Sede perfeitos como o perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 48 Para que possamos ser perfeitos aos olhos e pelos critérios do Altíssimo, temos de nos separar da maldade que está no mundo. Só assim Ele nos pode receber. Se achamos que somos o templo do Altíssimo, então temos mesmo de viver separados da maldade que está à nossa volta e que governa o mundo, que é satânica. 2 Coríntios 6, 17 e 18 Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós, Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não podemos desfalecer nesses dias de provação que estão no mundo. Antes, reforcemos o nosso Espírito em oração ao Altíssimo, rogando sempre tudo no nome de Yeshua Hamashia, e Ele vigiará sobre nós. Reforcemos o nosso conhecimento e entendimento da palavra para que possamos estar preparados e resistir às astutas ciladas do diabo. Dias de maior tribulação estão a chegar. Quem está preparado para lhes resistir? Dias de guerra alargada a muitas nações. Dias de perseguição movida pelo último anticristo e pelo falso profeta. Só o Espírito do Alto e Sublime Elohim nos pode preparar para resistirmos. Mas só seremos dignos de ter o Espírito conosco se andarmos segundo a sua vontade, a sua Torá. Salmo 119, 142 E retivermos a nossa confiança, a nossa fé, no poder resgatador do sangue do Messias Yeshua. Não podemos perder de vista o grande objetivo das nossas vidas terrenas, a salvação por Yeshua Hamashia. Para sermos dignos de ser escolhidos, temos de ser fiéis até o fim. Só estando nele, alcançaremos o prêmio da vida eterna e só assim estaremos entre os escolhidos. Andemos então por fé e por obediência nos preceitos do Altíssimo. E se momentaneamente fraquejarmos este caminho, nunca voltemos para trás, abandonando a fé no Messias Yeshua. Isso seria o nosso fim, pois se voltássemos para trás, estaríamos a fazer parte do grupo, dos que foram chamados, mas não escolhidos. O apelo do Altíssimo é constante e perpassa os tempos até o dia de hoje. Jeremias 3, 22, 23 Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és Yahua, nosso Deus. Certamente em vão se confia nos outreiros e na multidão das montanhas. Deveras em Yahua, nosso Deus, está a salvação de Israel. Sim, ele é a salvação de todo ser humano que o busca com sinceridade de coração, com arrependimento e fé nas suas promessas. Mas, nele e só nele, encontramos a resposta aos mais íntimos anseios do ser humano. O que esperamos, então? Confiemos naquele que é todo poderoso para nos guardar para o tempo. Sem tempo, a eternidade. Quando compreendemos isto, então temos aberto perante nós o caminho da vida que é seu filho Yahua, ungido que o Pai enviou para resgatar os eleitos. Sejamos, então, diligentes e fiéis a percorrer o caminho da vida que ele nos propõe, entregando-lhe todos os nossos cuidados e anseios. Lembremos, Romanos 16, 20. Rematamos este breve estudo citando o apóstolo. 1 João 2, 5, 15 a 17. Mas qualquer que guarda a sua palavra, a Torá, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos neles. Não há mais o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E o mundo passa, e o mundo passa, e o mundo passa.